Os centros integrados de comando e controle usados na Copa do Mundo este ano no Brasil vão ajudar os profissionais de segurança nas eleições de domingo. A atuação será no combate a crimes eleitorais e não eleitorais. Mais informações na reportagem de Ricardo Carandina. Nos dias de eleição, o trabalho dos centros integrados de comando e controle vai começar antes da abertura das urnas e vai até a divulgação do resultado. Na unidade central em Brasília, 27 profissionais de segurança que representam cada um dos estados e o Distrito Federal vão estar em contato permanente com outros 27 profissionais de prontidão nos estados. Nas capitais que ainda não tem centros integrados, foram criados comitês que vão repassar informações de ocorrências ao Centro Nacional em Brasília. Nós teremos condições de monitorar online os crimes, sejam eles eleitorais ou não, e também a guarda dessas urnas, se a urna abriu, funcionou, se precisou ser substituída, se nós temos algum local em que nós precisamos ter a votação manual, enfim, todo o processo eleitoral será monitorado por aqui. A primeira experiência dos centros integrados de comando e controle foi na Copa do Mundo. As 12 unidades instaladas nas cidades que receberam jogos do Mundial reuniram policiais civis, militares e federais e representantes da Força Nacional de Segurança que fizeram o monitoramento das ocorrências policiais. O governo considera que o trabalho teve resultados positivos e por isso planeja instalar centros integrados nos outros 15 estados. O grande aprendizado com a Copa foi o processo de integração que nós construímos com todos os níveis, os três níveis de governo, com todas as instituições de segurança. Então esse é o modelo que aplicaremos agora para a eleição, utilização da tecnologia, utilização deste conceito de integração, onde as instituições trabalham lado a lado em prol de um objetivo comum. Para o Ministério da Justiça, os dados recebidos pela Unidade Central vão dar rapidez no controle aos crimes durante as eleições deste ano e vão ajudar a preparar as polícias para evitar problemas nos próximos pleitos. Se nós temos uma informação de um crime, nós temos que agir muito mais rápido porque nós teremos isto online. E esses dados, eles serão aí estatisticamente informações para as próximas eleições. Nós temos que agir muito mais rápido porque nós temos que agir muito mais rápido porque nós temos que agir muito mais rápido.